O CIRCUITO GILES-VILENEV O CIRCUITO GILES O CIRCUITO GILES-VILENEV Você é a star Você é a moon Você é a sol Where shadows blow Casting your eyes Which brings me peace Where the cares Of death will sway The flower never breathes But I love you just the same Even though I've heard you through I will love you just the same I will love you just the same But I love you just the same I will love you just the same A CIDADE NO BRASIL